. 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 Inimigo, pegou o Charlie Recarregaram Estamos perdendo o Charlie Assegurando, objetivo Alpha Inimigo, pegou o Charlie Inimigo, pegando o Bravo Assegurando o Alpha Antes do aguardo Controlando o Alpha Assegurando, objetivo Charlie Solicitando o voo de reconhecimento Entendido, forte na estação Os objetivos são nossos Cuidem deles Inimigo, capturando Alpha Estamos perdendo o Bravo Trocando o Feito Perdemos Alpha Liberando munição aqui Observador ativado Cuidado, Fante saindo da AOL Mandando distração Vídeo, guardador pronto para mobilizar Estou dando cobertura Controlando o Feito Controlando o Feito Trocando o Feito Inimigo, chegando Estou te cobrindo Inimigo, pegando o Charlie Assegurando, objetivo Alpha Alvo marcado Fogo liberado Entendido Sparrow, seis lançar Objetivo Charlie Comprometido Recuperem ele Objetivo Alpha Segurado Acertou em cheio Solicitando apoio aéreo Aqui é Tiger Três gols Estou te parado Agora ele é armado Pinho, alvo Trocando pente Inimigo, pegando Alpha Dois objetivos seguros Assegurando o Charlie Tem um vante nosso na área Objetivo Alpha Comprometido Recuperem Controlando o Charlie Coloca aliado Na área Aseguramos dois objetivos Eu vou pegando o Alpha Inimigo capturando o Charlie Os objetivos são nossos Eles vão ver o inimigo pegando o Bravo Inimigo pegando o Charlie Perdemos o Bravo Perdemos o Charlie Larga ativada Ponte aliado online Eu vou pegando o Charlie Eu vou pegando o Bravo Inimigo controlando o braço Ataque Assegurando o objetivo Bravo Estamos perdendo o Alpha Ataque o Charlie Objetivo Charlie Assegurando O inimigo pegou o Alpha Assegurando o Alpha Pegando o Bravo O inimigo pegou dois objetivos O inimigo pegou dois objetivos Vão de inimigo na área Lançando o Alpha O inimigo pegou dois objetivos Os inimigos voçaram o inimigo Os inimigos voçaram o inimigo O que é o bravo? O que é o bravo? Trocando o peito! Yeah? Tamo Perdendo bravo! Granado! Onde tem artificial que am Domitílio anak tuto? Tão pegando o anf. Alfa, segurado Estão pegando o bravo Inimigo, pegando o Charlie Pegando o bravo Objetivo Charlie, comprometido Objetivo bravo, segurado Inimigo, capturando o Alfa Inimigo, capturando o Alfa Previdemos o Alfa Assegurando o objetivo Charlie Inimigo, capturando o bravo Charlie, assegurado Inimigo, pegando o bravo Recarregando Inimigo, capturando o Alfa Estão pegando o bravo Solicitando o reconhecimento Controlando o bravo Os inimigos lançaram um míssil cruzador Vante inimigo no ar Estamos perdendo o bravo Missil cruzador alinhado A caminho Fezemos o bravo Pegando o bravo Assegurando o objetivo alta Ponte inimigo Vante inimigo na área Inimigo, capturando o Charlie Controlando o Alfa Pegamos todos os pontos Protejam o perímetro Estamos ganhando o terreno Não para Estamos perdendo o Charlie Vitória garantida Boa A 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 Tchau, tchau.